Em 1983, em uma pequena vila na Inglaterra, uma jovem foi abusada sexualmente e morta. A polícia recolheu amostras de sêmen encontradas no corpo da jovem e determinou que o indivíduo teria sangue tipo A, porém, com a tecnologia disponível na época, não conseguiu prosseguir com a investigação. Três anos depois, na mesma região, outra jovem foi encontrada morta em condições semelhantes e, desta vez, um jovem de 17 anos com dificuldades de aprendizado foi considerado suspeito. No entanto, foram feitas análises de DNA dos sêmen encontrados nas jovens e determinou-se que ambos eram provenientes do mesmo indivíduo e, ainda, que o jovem suspeito nada tinha a ver com os crimes. Como se tratava de uma população muito pequena, a polícia solicitou amostras de sangue ou saliva dos homens daquela região para que fizessem um teste comparativo. Porém, não foi encontrado um perfil igual ao da amostra criminal. Um ano depois, uma mulher ouviu a conversa de alguns homens em um bar. Um time deles dizia ter se passado por um colega durante a coleta das amostras. Então, a mulher informou o fato à polícia, que foi em busca deste colega que tinha se negado a fornecer amostras para análise. Este era Colin Pitchfork. Ele confessou os crimes após confirmação da correspondência das amostras e foi preso por estupro e assassinato das duas jovens. A análise e comparação do perfil de DNA foi desenvolvida em 1985 e logo se tornou uma ferramenta para a ciência forense. O DNA é uma evidência confiável, já que seu perfil é específico para cada indivíduo. A estrutura do DNA é igual para todos, mas a ordem em que as bases são arranjadas difere. A outra característica importante para a ciência forense é que todas as células daquele indivíduo terão o mesmo perfil genético. Por isso, uma amostra de sangue, células da pele, cabelo ou ossos são capazes de nos dar informações relevantes. Dois testes principais são usados na análise de amostras de DNA. Primeiro, utiliza a técnica de RFLP e o outro, a PCR. Para o RFLP, uma grande quantidade de DNA é necessária e ele não pode estar degradado. Nessa técnica, a longa fita de DNA, depois de isolada da amostra encontrada na cena do crime, é quebrada por enzimas de restrição. Então, é feita a análise do tamanho desses pequenos segmentos gerados. Esses locais de quebra são determinados por uma sequência de nucleotídeos específica, que a enzima é capaz de identificar. Mas se uma mutação ocorre em um local de corte, esse local não será mais identificado pela enzima. Ou seja, aquele segmento que seria cortado em dois menores, continua a ser um longo segmento. Como as pessoas podem adquirir diferentes mutações, espere-se que para indivíduos diferentes, teremos cortes e consequentemente segmentos de tamanhos diferentes. O tamanho dos segmentos de DNA ainda pode variar com o número de repetições de nucleotídeos, onde um padrão é repetido diversas vezes. Essas repetições são herdadas de nossos pais e então variam de indivíduo para indivíduo. Depois de cortar o DNA, precisamos verificar qual o tamanho e o número de segmentos que foram gerados. Separamos a amostra de DNA cortado em gel de agarose, onde os segmentos de menor tamanho estarão ao final do gel e os maiores estarão no início. Com esse perfil determinado, podemos compará-lo com o perfil de pessoas suspeitas e identificar aquele que é semelhante. O segundo teste utiliza menos DNA e ainda pode ser feito se o DNA estiver um pouco degradado. O nosso genoma contém várias dessas regiões com repetições de nucleotídeos e aquelas com 1 a 6 nucleotídeos repetidos são chamadas de microsatélites. Estima-se que com a informação de 13 dessas sequências de repetições, que estão distribuídas em vários cromossomos, podem criar um perfil individual. E é esse perfil utilizado no teste por reação em cadeia da polimerase, a PCR, onde se fará a amplificação dessas sequências de DNA. Depois de fazer muitas cópias desses segmentos, podemos compará-los com o tamanho dos segmentos dos suspeitos, usando a eletroforese. Essa variação que encontramos de indivíduo para indivíduo é chamada de polimorfismo. Esses dois testes são comparativos, por isso precisamos ter tanto a amostra de DNA que queremos analisar, como a amostra de um ou mais suspeitos.